Alô, pessoal! Tudo bem? Tietila Isa trazendo para vocês agora a correção daquelas atividades extras que foram montadas para vocês para a semana 4. Porque no terceiro ano do ensino médio, a PET não trouxe atividades para a semana 4, ela trouxe a 3 e a 4 juntas, ok? Em função disso, fizemos essas atividades extras para vocês não perderem nenhum hábito de continuar estudando toda semana. E principalmente para ajudá-los no terceiro ano, é muito necessário, para vocês fazerem o Enem e continuarem seus estudos. Let's go! Bom, aqui foi trazido para vocês o link para uma reportagem que fazia parte lá da apostila de vocês e não tinha nenhum sentido. Então foi criada essa atividade com essa ponta, com esse link dessa história que é a reportagem da CNN Where the Homeless Can Board a Bus to Take a Warm Shower. Esse era o título da reportagem. Foi trazido para vocês o vídeo, na íntegra, para vocês assistirem, prestarem atenção, repetirem se fosse o caso, para responderem as questões. E aqui nós já começamos com a primeira questão. Qual é o principal assunto do vídeo? Para saber o principal assunto, bastava prestar atenção na nossa manchete da notícia que estava lá no início. E qual era a manchete, gente? Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Ok? Number one, let there be. Number two. O que foi responsável, gente? Foi a recessão econômica. Como a gente sabe que esse problema social está relacionado, todas essas palavras estavam de alguma maneira aqui nesse texto. Mas, aqui na frase, as the Bay Area bouncing back from the economic recession. Aqui, essa frase nos dava a resposta correta da questão número dois. Ok? Foi a recessão econômica. Question number three. De acordo com o vídeo, além de banhos, o que mais essa organização fornece aos moradores de rua lá de San Francisco? Eu havia dito a vocês que bastava vocês assistirem o vídeo com atenção, porque a compreensão de um novo idioma, gente, parte muito disso. De vocês terem atenção com todos os elementos que são fornecidos. Não necessariamente só os elementos léxicos, só as palavras. No vídeo, além dos elementos verbais, nós tínhamos as imagens, os elementos não verbais. E o vídeo, como é dinâmico, você assistindo o que acontece, facilita muito mais. Por isso que eu sempre sugiro para os meus alunos assistirem séries e filmes em inglês. Porque, principalmente aquelas séries que passam situações do cotidiano, fica bem fácil depois de vocês compreenderem melhor o idioma. Ok? Neste caso, gente, o que é trazido? Corte de cabelo e serviços médicos. Ok? Na quatro. Aqui nós tínhamos que passar os verbos para o passado simples. Eu já havia explicado a vocês que para o passado simples, na língua inglesa, nós temos duas possibilidades. O verbo pode ser regular, e nós só adicionamos é de. E o verbo pode ser irregular. E aí nós temos a possibilidade de olhar em uma tabela, que traz esses verbos como eles ficam, para quem ainda não sabe de qual. Então, vamos lá. Sandoval, se. Se é irregular, fica só. Na próxima, sei, também é irregular, fica sad. Na próxima, when she learned, learn, gente, é um exemplo de verbo regular. Olha como a gente só adiciona o ed e ele já vai para o passado. Agora aqui nós temos dois exemplos do be. O primeiro fica there, were, e no último, she was. Por quê, gente? Porque o be, ele tem uma conjugação diferente. No caso do were, é porque aqui estava no plural. To end shower stalls and toilets. E aqui, nesse segundo aqui, porque she é a terceira pessoa do singular, o was a gente usa para o singular. Vou ler o texto para vocês. Sandoval saw more and more people living and sleeping on the streets. And all of them, she said, were struggling with hygiene. When she learned there were fewer than 20 shower stalls and toilets for thousands of homeless individuals, she was shocked. Sandoval viu que mais e mais pessoas estavam vivendo, dormindo, nas ruas. E todas elas, ela disse, estavam lutando com a questão da higiene. Então, ela entendeu, né? Ela aprendeu que menos de 20, havia menos de 20 veiros e banheiros para as milhares de pessoas sem teto. E ela estava chocada. Ok? E partindo desse princípio, gente, a alternativa correta, letter E. Só said, learned, were, was. Então, gente, finalizamos o volume 1, né? Nossa primeira fase. Vamos aguardar agora o volume 2. E, se Deus quiser, voltaremos. Bye, bye! Tchau, 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 tchau!